Olá, pessoal! Mais uma aula de trigonometria na circunferência. Nessa aula 15, vamos continuar a resolução dos exercícios, resolvendo, nessa questão 24, uma questão que caiu no vestibular da UFRN. A propósito, caiu no vestibular onde eu fiz essa prova como vestibulando. E vou aproveitar e mostrar para vocês como eu resolvi essa questão naquele momento. Em seguida, vou mostrar uma outra solução, mais engenhosa. Duas, na verdade. Pois bem, diz assim a questão. No protótipo antigo de uma bicicleta, conforme a figura baixa, veja que é uma bicicleta antiga, uma roda menor, outra maior, diz que a roda maior tem 55 centímetros de raio e a roda menor tem 35 centímetros de raio. O número mínimo de voltas completas da roda maior para que a roda menor gire um número inteiro de vezes é. Ou seja, queremos o número mínimo de voltas completas da roda maior para que a roda menor gire um número inteiro de vezes. Vamos lembrar aqui, lá do comecinho de nossas aulas de trigonometria na circunferência, quando a gente viu que fazer aqui uma roda menor com raio de 35 e uma roda maior com raio de 55. E eu estava dizendo que nós vimos que tendo raio, a gente pode medir, então, a circunferência. A gente pode obter a medida da circunferência. Para isso, basta usar a fórmula C igual a 2πr. C igual a 2πr. R do raio menor, R maiúsculo do raio maior. E assim a gente vai saber a medida da circunferência das duas rodas. Então, foi assim que eu fiz inicialmente essa questão. Determinei a medida da circunferência das duas rodas. Pois bem, aqui eu vou ter que C, a circunferência pequena, Cp, circunferência pequena, é 2 vezes π vezes 35, que dá 70π. Pessoal, não troca π por 3,14 não. Pode até trocar, mas você vai perder tempo. Não aconselho. Já a outra aqui, circunferência maior, circunferência grande, Cg, circunferência grande. 2πr, que é 55, 2 vezes 55, dá 110π. Então, gente, quando me deparei com essa questão, eu calculei a medida das duas circunferências e fui pensar, poxa, e agora, como é que eu faço? Eu quero saber o número mínimo de voltas completas da roda maior, que tem circunferência, a medida da circunferência 110π, para que a roda menor gire o número inteiro de vezes, ou seja, as duas vão girar números inteiros de vezes, né? Voltas completas, número inteiro de vezes. E aí, eu pensei assim, no primeiro modo. Eu construí uma tabela, tá? Circunferência da grande, circunferência da pequena. Construí uma tabela, você vai ver que rapidinho eu vou completar essa tabela. Aqui o número de voltas, tá? Então, com a volta, a roda grande, ela, com a volta, ela percorreu, ó, 110π. 110π. E a pequena, 70, beleza? Com duas voltas, a grande percorreu 220π. E a pequena, 140. Então, não é difícil, não, né, de preencher. Vamos lá, três voltas, 330, 210. Quatro voltas, 440. É, quatro vezes sete, 28, né? É, 210 mais 70, 280π. Cinco voltas, 550π. E cinco vezes sete, 350. Seis voltas, 660π. E seis vezes setenta, 42, 420π. Sete voltas. Sete vezes 110, dá 770. E sete vezes setenta, dá 490π. Oito voltas. Oito vezes 110, 880. Oito vezes setenta, 560π. Tá? Nove voltas. Novecentos e noventaπ. E nove vezes setenta, meia três, né? Seiscentos e trintaπ. Dez voltas. Mil e cem π. E a outra foi setecentosπ. Bom, as alternativas vão até onze, né? Então, onze voltas. É, onze vezes 110. É o mesmo que mil e cem mais 110, dá mil duzentos e dezπ. E onze vezes setenta vai dar... É o mesmo que setecentos mais setenta, setecentos e setentaπ. Pois bem, eu fiz assim naquele instante. E percebi que setecentos e setenta aparecia aqui e aqui. Tá? Veja que é o único valor que se repete. E dessa forma, respondi a questão, né? O número inteiro de voltas para que a roda grande gire... Para que a roda grande gire... O número inteiro de voltas completas da roda grande, para que a roda pequena gire um número inteiro de vezes, a roda grande vai girar sete voltas, tá? Letra B. Sete voltas. Bom, depois que fiz isso, na mesma hora da prova, eu pensei que uma segunda solução, tá? Já nesse... Depois de pensar nesse esquema, eu pensei, ah, trata-se... Mais do que uma questão de trigonometria, trata-se de uma questão de MMC. Então, eu precisava fazer a medida das circunferências das duas, que é cento e dez e setenta, cento e dez pi e setenta pi. Mas eu vou ficar só com os números inteiros, tá? Vou ficar aqui com cento e dez e setenta. E aí bastava, para isso, eu fazer o MMC das duas. E na sequência, eu conseguiria a resposta. E aí acabei, naquela hora da prova, fazendo, tá certo? Cento e dez e setenta, só para ter a certeza. Então, eu dividi aqui primeiro por dois. Aqui ficou cinquenta e cinco e aqui trinta e cinco. Depois não dá mais por dois, nem por três. Dividi por cinco. Aqui dá onze e aqui dá sete. Depois por sete, aqui dá um. Repete o onze. Depois por onze, aqui dá um e aqui dá um. Daí o MMC é o produto aqui desses números. Duas vezes cinco, dez. Fez sete e setenta. Vezes onze, setecentos e setenta. Tá? Dessa forma, a gente descobriu o quê? A gente descobriu que as duas rodas vão percorrer esse setecentos e setenta pi, tá? Igualmente. Sendo que a grande, para fazer isso, vai precisar de sete voltas. E a pequena, para fazer isso, vai precisar de onze voltas. Mas, depois que eu achei o setecentos e setenta, bastou que eu dividisse o setecentos e setenta. Como eu queria saber a da grande, eu peguei o diâmetro da grande, tá? O cento e dez. É setecentos e setenta pi, tá? Dividido por cento e dez pi. Que é o mesmo que setecentos e setenta por cento e dez. Feita a divisão, eu encontrei como resposta sete voltas. E aí marquei e acertei essa questão, tá? Primeiro aqui já tinha feito a questão. Depois, dessa forma, fiz esses dois modos na hora. Como eu disse, depois, já como professor, eu reencontrei essa questão, né? E reencontrei ela resolvida por esse terceiro modo. Bem engenhoso, tá? Que seria assim. Todos os três modos, eu inicialmente preciso calcular a medida da circunferência das duas, certo? Então, digamos que x é o número de voltas completas, tá certo? Vou deixar subtendido aqui, completas da grande, da roda grande. E digamos que y é o número de voltas completas da pequena, beleza? O que é que nós queremos? Saber da roda grande, que é cento e dez pi, a circunferência dela, multiplicado por um número de voltas inteiras, tá? Queremos que seja igual, né? Para poder a gente achar a resposta, a setenta pi, que é a circunferência da menor, vezes y, que é o número de voltas inteiras. Bastante engenhoso, né? Depois que a gente chega nisso, eu vou isolar y aqui. Eu podia isolar o x também, tá? Mas olha porque eu vou isolar y. O setenta pi está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar cento e dez pi vezes x sobre setenta pi. Dá para cancelar o pi com o pi, dá para simplificar por dez, onde a gente encontra que y é onze vezes x sobre sete. E qual é a pergunta mesmo? Qual o número de voltas completas, o mínimo, né? De voltas completas para que da roda grande, para que a roda pequena também gire o número de voltas completas. então, basta saber agora qual o valor mínimo que x assume para que y seja inteiro, tá? y vai ser inteiro quando x for igual a sete. Ó, se x for sete, cancela com esse sete e a gente encontra que y são onze voltas. Beleza? Então, x igual a sete. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.